salve salve rapaziada de lmc pega visão saiu um som aqui no canal do itacaus clã tv é mente matéria cypher punk fit bolacha milton aguiar deixa eu ver mais quem que tem nesse fit que a gente pra caralho henrique e esse milton aguiar tem maior nomezão pra ser milton aguiar by side 15 mas nem esse bagulho é muito nome a nome completo vamos ver como é que tá esse bagulho aqui a cara de a cara de são paulo tá ligado só por causa dos prédios 1 1 1 1 1 Ação e reação, vida em mutação, movimento constante, constante evolução Nem sempre sei quem sou, era um outro eu Revendo minhas cagadas, não culpo o diabo ou Deus É fé pra te manter de pé nessa cidade O mesmo pra assumir sua responsabilidade Porta de arma fechada no carro, segura seu karma, Joe Pobre direita, fica de quadro, se a gente aceita, Joe Será pregar revolução a erra, enquanto em vez de só xingar governo Não revolucionar nós mesmos, pau no cu do governo, anjo dessas lorotas Quando é pra quebrar o pau, na hora os pipoca-crocha Rap radical do povo, que o povo estimula e afronta o sistema nervoso Rap, música, minha sessão espiritual, transcende minha alma Me torna para no mal, certo sentido, vendo até que não pode ver Só ouvindo, amplio a visão, tento repassar pra você Tô de pé, se dá ré, contra a maré, contra a geração, alienação Sem missão, sem visão, sem referência Vendo a subênia, seguindo a nova sequência Vendo os ctrl-c, ctrl-v, dizendo que tá no corre, que tem proceder Pra você ver tudo aquilo que ocorre, muito diferente do que acontece na sua TV Bandeira preta, ovelha negra, aquele ponto fora a linha do sexo comum Duas de sangue, lá revanche, berce, calem de bateria apenas Por aqui, por ali, mohammed, ali, contros artificial e tal Mas no final, quem é de verdade sabe quem é de mentira e quem é natural É modo contra, sempre contra, palavras são armas Sem trégua até o fim É modo contra, sempre contra, na linha de frente Um brinde a linha É modo contra o sistema, rimando a frente do tempo Eleva o nível do tema que eu me propus a versar Tô afiado, me tralha, adora de fato, checkmate, ultimato, rá Quem se propõe, arrisca, agressivo, lírico, rádio, copy, que milta, guia Poeta da rua, me aloca, ouvindo o quinto andar Tô na postura, me atura, pesada, um flow, sepultura Verdade expressada, não marquei realidade, nu e crua Então se liga, parceiro, não entro em desespero Espero ver o revelo em nosso próximo show Mas não pense que eu vá ser o boy band do game Eu quero o topo sim, o topo pra minha gente Toca pro pai, pro pai jogar com o rádio De fato, eu rapinto o juiz Meu time é o campeão do campeonato Segundo instante do erro, em cada instante Me vejo à frente desse redor Rajando com a vida, viver mais um dia Tentando viver mais um dia Mudar a sintonia com esses amigos Conheço meu nível, nem ninguém visível Conflito de ar, diário conflito Regresso, despeço, progresso, mereço Me vejo no topo, anseio, topo, coleando Só com pipoca rajada, a verdade espaçada Pra mente atrasada Recado da dor, jogando-os na dor Jogando a harô, o rique-estador Mais que o Romário na Copa de 94 Mais que o Romário na Copa de 94 Lançou com o triângulo Ou quadrada, é bola no ângulo Ou precisou com o espírito Vencedor, me ensina as duas Transparência, essência Não vivo de aparência Pense bem antes de testar Minha paciência, porra! Remando contra, sempre contra Palavras são armas Sem trégua até o fim Remando contra, sempre contra Na linha de frente Um brinde à união Não vivo de aparência Acho tudo Família, a máximo respeito, tá ligado? Achei a música mais ou menos, se ligou? Eu acho que é porque eu achei meio que As vozes fora do tempo Um pouco, tá ligado? Então acho que o beat bom O som mais ou menos, tá ligado? Vejam o som Veja o que vocês acharam, tá ligado? Johnny MC, se inscreve no canal 13 Cori Não se esqueçam, peço 13 Cori Vou deixar no primeiro link da descrição Tamo junto rapaziada Johnny MC T